Laço individual para receber. Segundo lugar, Paulo César Rosa Pereira do CTG, rodeio da encruzilhada do Sul, quinta região tradicionalista. Parabéns, parabéns meu amigo. Paulo César Rosa Pereira, um taura da marca grande, um índio diferenciado no tiro de laço. Meus cumprimentos, meus cumprimentos parceiro. E que Deus te abençoe. O primeiro lugar, o primeiro lugar desta nobre modalidade nós convidamos para receber Diogo Reis Medeiros, do Piquete Laçadores, sinuero de São Chico, de São Francisco de Paula, para fazer a entrega. O vice-presidente campeiro do movimento tradicionalista gaúcho. Meu amigo, meu irmão, Zé Araújo, recebendo o grande coordenador Everaldo Dutra. Os cumprimentos a este coordenador e a toda a 27ª região do nosso querido movimento tradicionalista gaúcho. Parabéns, Everaldo.